O Superior Tribunal de Justiça decide que homem acusado por roubo de ouro em Guarulhos tem direito à prisão domiciliar por causa do risco à saúde. O réu está em prisão preventiva desde novembro, acusado de roubar 718 quilos de ouro no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com o processo, a organização criminosa adulterou carros para que ficassem semelhantes às viaturas da Polícia Federal e usou uma ambulância para transportar o ouro. A defesa impetrou abescorpos no Tribunal de Justiça do Estado, que negou o pedido, sustentando que a atenção médica poderia ser dada dentro do presídio. Mas no pedido ao STJ foi alegado que o réu tem câncer avançado e que o hospital penitenciário não tem condições de oferecer um tratamento adequado, além do risco do homem contrair o novo coronavírus na prisão. Ao analisar o caso, o ministro Sebastião Reis Jr. destacou que o relatório médico indica uma piora abrupta e grave no quadro clínico do réu. Para o ministro, com a situação de saúde do homem, é necessária uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. Assim, o ministro assegurou o direito de que o réu responda ao processo em regime domiciliar e deixou a cargo do juiz de primeiro grau a adoção de medidas cautelares complementares.